E a terceira forma, que a gente vai comentar aqui, que a gente, aí na capa do vídeo está, né? Três formas, uma delas é a mais fácil. Muitas pessoas, às vezes, inclusive é o nosso caso aqui, é o caso do Misael, por exemplo, começa nessa forma que a gente vai mencionar agora, que realmente é a mais simples, mais fácil, mais rápida, e se quiser, às vezes, depois migra, né? Foi o caso do Misael. Que é a questão de ser afiliado, né? Alguns de vocês que estão aqui certamente sabem o que é isso, outros certamente também não sabem, né? Basicamente, o que é isso, o que é ser afiliado? É quando você recebe um percentual de uma venda, você faz a indicação de uma venda, de uma pessoa que tem um produto. Então, a gente mencionou aqui, qual é a primeira que a gente mencionou aqui, né? Tem alguém, vamos dizer assim, um especialista, que tem um conhecimento em alguma coisa, e ele vende aquela coisa, certo? Só que você pode falar assim, poxa, mas eu não sou especialista, ou eu sou, mas, nossa, eu não tenho nada assim para vender. Você pode ajudar uma pessoa, esse especialista, a vender, e ele te dá um valor em troca disso, uma comissão. É semelhante a um representante comercial, vamos dizer assim, né? Faz uma ponte ali, faz a ponte entre, olha, você tem isso aqui para vender, tem essa pessoa aqui que pode comprar, deixa eu fazer um meio do caminho aqui, e eu recebo um valor por esse meio do caminho. É, assim, uma forma extremamente inteligente, e aí eu queria, Misael, que você contasse assim, porque, cara, isso é tão bacana, a memória vai... É, porque a gente vai lembrando, né? A gente vai lembrando, né? Porque foi assim que a gente se conheceu, na verdade. É, no início... Na verdade, eu venho estudando isso desde o final de 2011, cara. Sobre a filiação? Lá, quando estava acontecendo o final do mundo, sabe? Eu ia para terminar o mundo, daí deu um negócio errado aí no universo, não acabou o mundo, né? 2012, né? Mas eu venho estudando... Desistiram, falaram... Desistiram, vou deixar mais uma chance para essa tigrada aí. Mas, assim, ó, foi desde o final de 2011, tá? Que eu comecei a estudar isso. É aqui que a gente entra novamente na questão de mentalidade. Depois eu desisti, depois sentei de novo, desisti, papapá. Quando eu fui novamente tentar fazer, foi em 2015, não, 2014, que eu fui novamente fazer. Eu já estava com a mentalidade diferente, né? Eu estava... Por isso que o Gamonal até colocou ali, né? O primeiro princípio da fórmula da riqueza é o quê? Mentalidade. Gente, sem isso, a gente está discutindo isso já faz semanas. Então, é a primeira coisa. E é interessante que quando eu mudei a mentalidade, eu comecei a até ver a questão de afiliado de outra forma. Sabe o que eu fazia no início, quando eu vendi os meus primeiros produtos como afiliado? Primeira coisa, eu vendi algo que eu não acreditava. Anotem isso daí. Cara, bacana. É muito bom falar. É necessário que você acredite num certo produto. Que você se identifique. Vamos supor que você seja um... Com todo respeito, tá, gente? Que você seja gordinho, gordinha. E você vai querer vender um produto aí para emagrecimento? Que moral, né? Que você tem para falar sobre isso. Qual é a sua expertise sobre isso? Ou seja, tipo, você quer vender uma coisa que funciona para todo mundo. Mas por que não funciona para você? Então tem que ser algo que combine também com você ali. E se você não acreditar que o produto é bom, você não vai passar verdade. Energia, cara. Tudo é energia. Tu não passa ali. É a mesma coisa a gente falar aqui sobre ganhar dinheiro, sobre forma da riqueza e a gente ser três quebrado. Entendeu? É a mesma coisa. A gente não vai passar essa energia para vocês aqui. Então a primeira coisa, né? Você tem que se identificar com o produto. Eu vendi um produto lá de importação que eu nem sabia como importar. E olha que interessante. A primeira venda que eu fiz, eu entrei em contato com a pessoa e perguntei se tu realmente quer comprar. O que o Fabrício falou, né? Ah, a consulta aqui é sem encontro. Mas eu vou te fazer um descontinho aí. Eu não vou deixar por 50 hoje. Merecimento lá no Escuambando, lá embaixo, né, cara? Então eu entrei em contato com a pessoa que eu vendi e eu perguntei se tu realmente quer comprar o produto encontrando formas para, sabe, mentalidade. Doente para ele falar que não, né? É. Louco para não vender, cara. Uma coisa inconsciente, uma coisa bem louca, assim, sabe? Porque eu não me identificava com aquilo. Mas eu queria vender. Eu queria o dinheiro, né? Mas inconscientemente eu não queria vender. Que louco, paradoxo isso, né? Enfim, gente. Então, mudança de mentalidade. Quando eu comecei a fazer o meu canal, com aquele vídeo que eu falei, depois eu comecei a ensinar algumas coisinhas que eu estava aprendendo, é interessante que os próprios seguidores começaram a pedir conteúdo próprio, conteúdo meu. Conteúdo meu. Eu criar um produto. Só que eu não estava preparado para isso. Então, eu pensei, eu vou vender o produto de alguém que eu me identifico. que eu acredito. Tanto é que o produto meu, Fabrício, foi um dos primeiros que eu comecei a... Pô, me fugiu a palavra agora aqui. A oferecer, vai lá. A oferecer que eu acreditava. Lá atrás, lá no Egito, né, Fabrício? Faz, sei lá, quatro anos. É quase que uma representação, né? Aquelas pessoas que são representantes de um produto e tal, você vai representar ali o produto dele porque você acredita e quer oferecer também, né? É. E não era apenas esse, né? Eu também vendia produtos para ensinar como trabalhar pelo YouTube. Eu sabia como. Eu tinha um conhecimento para fazer um curso, só que eu não me sentia capacitado para fazer tal curso. se eu não tinha as ferramentas necessárias para fazer tal curso. Eu pensei, não, vou encontrar alguém que já tem um treinamento assim e vou vender. Passei a vender porque aquilo dava certo para mim e logo eu passava também. Verdade, não é mesmo? Não, deu certo para mim. Então, produto que deu certo. Foi o que eu comprei. Se eu posso ganhar dinheiro com um produto que eu comprei que me ajudou, então, putz. Beleza. Passei verdade, energia. Cara, isso foi o máximo porque aqueles primeiros 107 reais com... Eu não sei os números quebrados aqui, mas foi 107 reais que eu ganhei naquela comissão, foi abril, sabe? Foi a mesma coisa que aconteceu com os 400 reais no YouTube através de um vídeo. Eu não acreditei até que aquele valor está na minha conta. Então, eu pensei, poxa vida, se eu posso fazer isso vendendo o produto de alguém que eu acredito. Imagino quando eu criar os meus, né? Porque a galera já estava me pedindo. Então, a minha história como um afiliado e ganhar, de fato, dinheiro com isso começou assim. Foi fácil? Claro que não foi. Muitos pensam... Tem aquela... Tem muitos aí na internet que você tem que ficar de olho, gente. Ah, como você pode ganhar dinheiro da noite para o dia oferecendo tal produto? Eu vi aqui alguns comentários aqui. Gente, fiquem atentos a isso, tá? Não estou dizendo que não seja verdade. Teve um caso aqui de um dia que eu ganhei 4 mil e não sei quantos reais aí e eu não fiz nada. Quando eu acordei, já tinha 4 mil reais na minha conta. Não é mesmo, Fabrício? O Fabrício ficou louco comigo. Colou comigo. Você acordou com a minha mensagem no WhatsApp, né? Acho que você estava na casa dos seus pais, se não me engano. É, eu estava viajando. De pé, né? Eu estava viajando. Eu tinha ficado até não sei que hora era da noite lá. Daí no outro dia, eu dormia até 11 horas, mais ou menos. O Fabrício me mandou uma mensagem. E aí, cara, tu viu a quantidade de vendas que tu fez? Eu, cara, não vi. Eu dormia até há pouco. Daí eu fui ver lá 4 mil e poucos reais. Eu não fiz nada. naquele dia. Mas eu fiz há o quê? Dois anos atrás. É um processo que acontece. Que você chega em tal ponto e pode dizer, uau, realmente funcionou. Só que tem um tempo, né? E você tem que aceitar esse tempo. E foi assim, né? Resumidamente, a minha história como afiliado. É claro que hoje eu já sou produtor. A chave para o sucesso se iniciou logo antes de eu me tornar um... Para quem não conhece, a chave para o sucesso é um treinamento meu. E isso começou antes de eu me tornar afiliado. Algumas pessoas começaram a pedir. Só que para você que não quer se expor, vamos colocar assim, colocar a sua cara em cima de um produto, eu considero o cara que acordou com 4 mil reais na conta em nenhum dia. Eu ganho todo dia, todo mês como afiliado. Só que aquele dia foi especial, né? E detalhe, foi através de uma única pessoa. Foi só com o Fabrício. Eu sou afiliado de outros produtos também. Cara, muito bacana isso. Você quer comentar alguma coisa, Rogério Manoel, sobre... Quero. Eu sempre quero comentar, eu falo pra caramba. Então, é o tipo de coisa que se não for pra falar, não pergunte isso. Tipo, ó, já tá dando tempo, não pergunte isso. Mas isso é tão legal, cara, que... Porque às vezes a pessoa, ela não tem ainda um conhecimento, ela tá um pouco perdida na vida, ela tá... Como eu falei, às vezes a pessoa, ela não tem conhecimento, ela não tem um produto, ela não tem... Como faturar dinheiro? Ela tá em casa sem saber como fazer alguma coisa. E a internet, ela nos dá uma possibilidade maravilhosa de você pegar, por exemplo, o produto de alguém e revender sem ter que investir absurdos, sem ter que investir, às vezes, quase nada. Simplesmente se afilia ao produto e oferece. E aí alguém compra. Ó, tuf. Teve até uma situação de um produto do Misael que em três horas eu faturei dois mil reais. Em três horas. Revendendo um produto dele. E assim, eu não tive que fazer nada também. Sabe, assim, eu não tive que trabalhar, não tive que gravar, não tive que produzir, como eu tive que fazer nos meus cursos. No meu livro. Passei quatro anos e tanto escrevendo um livro. Dá trabalho pra cacete. Então você pega alguém que já fez um produto todo redondinho e oferece pras pessoas que você sabe que gostam. Só que ainda não se conectaram. Você faz a conexão. E aí de repente você, pum, vendeu e fatura uma grana maravilhosa. Às vezes vai faturar dois mil, vai. Às vezes vai faturar cinquenta, vai. Às vezes vai faturar cem. Entende? Não tem um padrão. Vai depender muito do que você oferece. Do quanto você oferece, do quanto você escala a quantidade de pessoas que vê este produto que você está oferecendo, mesmo você não sendo produtor, você tem que usar a fórmula também, da mesma forma. Escalabilizar, tá? Para que as pessoas, quanto mais você escalar, mais você vai receber dinheiro em troca. Lembra que dinheiro sempre é uma troca. Deixa eu fazer um comentário aqui. Infelizmente estou perdido e não consigo fazer vendas. Sou afiliado da Hotmart, Monetiz, mas não consigo vender. Roberto, cara, eu me... Eu me identifico muito com a sua mensagem. Entendeu? Só que aqui entra naquele primeiro princípio. Cara, leva muito a sério isso. É verdade, tá? A gente está quebrando o paradigma aqui. Qual o paradigma? Aquele que, para você ganhar dinheiro, você precisa trabalhar para caralho. Eu, com 12 anos, eu puxava pedra de 50, 60 quilos para ganhar 50... Olha, eu entrei na competição, eu ganhava 50 contos por mês. Tu ganhava 100 contos a mais do que eu, Gamonal, por mês. Estava rico, está vendo? Estava rico, rapaz. Mas brincando, gente, é verdade. Para você ganhar muito dinheiro, você não precisa trabalhar para caramba. Você não precisa. Larga de mão desse pensamento, mentalidade. Aceite isso. E deixa eu contar, o Fabrício conhece essa história aí. E estude, né? Isso. Rapidão. Onde que eu fui desbloqueado referente a essa verdade que eu acabei de falar aqui? Quando eu morava na Praia da Armação aqui em Florianópolis. Eu conheci um psicólogo, me tornei, não amigo, assim, mas amigo de conversa, vai lá. Tomava um chimarrão na praia, às vezes, e uma vez eu reclamando, assim, falando com ele, um cara super espiritualizado, né? E ele falava muito bem das coisas da vida, sobre negócio, o cara tinha várias casas pra alugar. Enfim. E eu falei pra ele o seguinte, ó, que tava difícil ganhar dinheiro, que... Aquela coisa toda que a gente fica reclamando. E sabe o que ele falou pra mim, assim, ó? Não é difícil ganhar dinheiro. Não é difícil ganhar dinheiro. Eu despelei que eu tava trabalhando mais do que tava recebendo. E ele falou pra mim o seguinte, ó. Começa a pensar dessa forma. Que você deve trabalhar pouco e ganhar muito. E não trabalhar muito e ganhar pouco. Na hora, eu ri dele. E ele me olhou bem sério. No grão dos meus olhos, ele olhou pra mim, não falou nada. E eu fiquei olhando pra ele, esperando que ele falasse alguma coisa, né? Contrariando o que ele havia dito. E não, ele ficou só me fitando nos olhos. E eu falei pra ele, que ele tava falando sério mesmo. Ele disse, tô falando sério. Deve pensar de agora em diante em ganhar muito e trabalhar pouco. Esse é o segredo. Começa apenas a pensar sobre isso. E eu comecei a pensar. De repente, veio um cliente que me mostrou aqueles vídeos que eu expliquei na semana passada. E foi, foi... Gente, uma pequena troca de pensamento pode fazer uma grande diferença. Então, Roberto, pensa sobre isso, tá? Pensa sobre isso. Mudança de mentalidade. Isso aí. Maravilha. Gente, a gente falou aqui, né? Dessas três formas. Assim, eu realmente... É o que a gente faz, né? É mais do que falar pros outros fazerem. Como diz, né? Faça o que eu digo, faça o que eu faço, não faça o que eu digo, né? Porque tem gente que faça só o que eu falo, não o que eu faço. A gente falou aqui pra vocês, por exemplo, de infoprodutor, é o que a gente é. Nós temos nossos produtos. No caso, o Gamalau tem o produto físico também, na questão do livro. Mas, né? Tem aí os digitais também, vai ter mais em breve. Agora, como a gente comentou, né? Pra quem, de repente, não faz sentido, né? Ou até faz sentido. Mas, assim, não é uma coisa que acontece do dia pra noite, né? Tem toda uma questão de construção de autoridade por trás, enfim. Essa possibilidade, né? Que a gente tá comentando aqui como afiliado é uma excelente possibilidade, tá? E o que acontece? Algumas pessoas perguntaram, né? Como se afiliar e tal. E aí agora... A Diana Silva tá perguntando, ó. Como faz pra ser afiliado? Como é que funciona isso? É. Você pode ser afiliado, é... Você pode fazer isso gratuitamente em qualquer... Existem as plataformas de afiliação, né? Hotmart, Monetize, Eduz, né? São as principais aí. Tem outras, mas essas são as principais. Você pode ir de graça e se afiliar em qualquer produto. Qual que é a questão, né? Muitas das vezes, ou diria até na maioria, você tem que se virar pra vender ali o produto, né? É de graça. Tá lá. Você pode fazer o que você quiser. Só que aí você pega, você se afilia e fala assim, beleza, mas aí como é que eu vendo? Se vira. Se vira, né? E o que que acontece? Eu especificamente, né? Já há algum tempo, né? Tive uma demanda muito grande de muitas pessoas, né? Solicitando afiliação nos produtos e eu não liberava, né? Liberava pra pouquíssimas pessoas. Por quê? É o que a gente falou, o Misael contou lá a história, né? Do nome sujo, né? Acho que a coisa que a gente mais preza é o nome, né? E eu tinha muito receio de sujar o nome. Pô, vai que qualquer um pega aí, divulga e tal. E durante um bom tempo eu não fiz isso. Mas aí depois, por muita insistência, né? Eu fui ali me perguntando e eu percebi que seria bom também ter, né? Eu me perguntei como é que poderia ser possível fazer isso, né? E aí a gente foi e criou um projeto pra um formato, né? De afiliação. Então, da pessoa se afiliar aos meus produtos especificamente e recebe uma comissão considerável, que é uma comissão de 50% em cima disso. Esse projeto se chama Mensageiro Próspero, né? O que é esse projeto? Ele não é só um... Não é um curso, né? De vendas pela internet. Existem cursos muito bons. Tem, por exemplo, o curso do Alex Vargas é muito bom. Custa 500 reais e vale até mais que isso. É um curso muito bom. Só que é um curso. Não é um... A gente queria fazer algo diferente, né? Eu e as pessoas que trabalham comigo, né? A gente tem uma questão de um... A gente entende que um acompanhamento seria o melhor, né? E a gente foi e criou esse projeto Mensageiro pra gente... Que a gente liberaria pra algumas pessoas, mas aí já é importante. E eu sei que agora algumas pessoas já possivelmente podem sair da live. Não gratuitamente. Não gratuitamente. Mas a gente resolveu abrir, criar esse projeto, né? Pra pessoas que... Elas investiriam um valor e teriam o direito de ser afiliados, mas não só o direito de ter afiliados, né? A gente ensinaria tudo que a gente sabe relacionado a vendas pela internet. A pessoa poderia vender, inclusive, algo próprio. E foi uma coisa, assim... Foi não, né? É uma coisa com extremo sucesso, né? A gente tem algumas centenas de mensageiros aí. E o que a gente fez, né? Em primeiro momento, no primeiro momento, a gente pensou num valor, né? Era uma mensalidade, a gente pensou num valor de 150 reais por mês pra pessoa que a pessoa pagaria pra gente ensinar tudo, né? E, pra alguns isso é muito, pra alguns isso é pouco, mas a nossa intenção é ensinar a pessoa a fazer pelo menos ali 3 mil reais por mês, né? 150 reais é 5% de 3 mil reais. Então, a gente falou, pô, cara, faz sentido. Mas a gente percebeu que 150 reais também era uma coisa que pra algumas pessoas seria uma objeção, né? A gente foi e fez isso por 47 reais por mês. 57 reais por mês. Tinha um valor... tinha uma opção também anual, né? Que era 500 reais. Então, o que que tem ali no mensageiro? O que a pessoa precisa pra aprender a vender pela internet sem precisar aparecer, sem precisar gravar vídeo, sem precisar... Basicamente, divulgando os meus vídeos através das redes sociais de forma que a gente ensina tudo. Ah, eu não sei nada, sei nada, sei nada, sei nada. a gente ensina absolutamente tudo lá. Então, até o momento a gente faria, a gente fazia nesse sentido, tá? Dessa forma. Só que o que que a gente resolveu fazer? A gente resolveu pra que mais pessoas, né? Pra gente ter um número maior também de afiliados. Hoje a gente tem, se não me engano, 500... Ah, acho que um pouco menos que 600, se não me engano. pra aumentar esse nono e pra que mais pessoas possam participar, porque eu sei que também, né? Esse valor por mês não é uma realidade de muitos. A gente resolveu fazer uma coisa que eu vou apresentar aqui pra vocês, inclusive vou mostrar a página aqui pra vocês. Pra quem desejar aprender, né? A vender como afiliado absolutamente qualquer produto, né? Você pode vender qualquer coisa, mas se você se identifica com o que eu falo, com os meus produtos, a gente ensina você lá especificamente nos meus produtos e ter uma comissão de 50% em todos eles, né? Ou seja, se você apresenta uma pessoa, né? Um produto de 200 reais, essa pessoa compra, você fica com 100 reais. A gente dá todo o suporte, eu criei o produto, eu criei a estratégia, eu criei tudo e você fica com a metade desse valor, tá? E a forma que a gente ensina é o que a gente fala do tráfego orgânico, né? Você não precisa pagar e investir em anúncios nem nada, né? A gente ensina isso fazendo, criando grupo no Facebook e divulgando meus vídeos lá e a gente vai começar a fazer isso na semana que vem também. Como você pode criar um canal no YouTube, publicar os meus vídeos, mandar pessoas para esses vídeos e a pessoa adquirindo alguma coisa, você recebe essa comissão. Tá? Tem um link aqui abaixo, eu vou mostrar a página aqui para vocês. a página aqui para vocês. Tu falou sobre um curso lá dentro, né? Do Mensageiro Próspero, que ensina, né? A fazer essas divulgações, né? Tu tem como mostrar qual que é e quais são os materiais que estão lá dentro? Teve uma pergunta que é bem interessante aqui, ó. Até você falou um pouquinho sobre, mas se você disser ali, talvez faça sentido para o pessoal, né? Ó, Fabrício, seu produto Mensageiro Próspero foca na venda orgânica? Gostei da ideia, colocaram ali. Sim. Exatamente. Na venda orgânica. Na venda através basicamente o que a gente ensina lá, né? A você criar um... São duas formas, né? Uma das formas é criar um grupo de Facebook e compartilhar os conteúdos lá dentro. Esse conteúdo que a gente conversa aqui, os vídeos e tudo mais, só que você compartilha através de um link especial, né? Através do seu link de afiliado. Se a pessoa, né, que você indicou, é... adquiriu, né, ali alguma coisa, você recebe essa comissão de 50%. Só para mostrar, deixa eu compartilhar a tela aqui. E aqui, ó, só para ficar claro aqui, isso aqui é a conta, né, da Hotmart, que é onde a gente faz a afiliação, isso aqui são nomes de afiliados, ó. Então, está vendo aqui, ó, venda, Fabrício Veranço, Fabrício, né? As vezes que eu fiz, ó, Milton Viterbo, Cristina, Milton Viterbo, Ó, o Milton está vendendo para bastante, rapaz. Misael. Misael, Milton Viterbo, Milton Viterbo. Então, cada um desses que você vê aqui, fora o meu nome, são vendas de afiliados, tá? Ó, Misael, Misael, Milton. Então, é, só para mostrar aqui exatamente como que funciona, né? Que tem aqui o nome da pessoa direitinho e tal. Só para mostrar a página aqui, se você clicar no link que está aqui abaixo, você vai cair nessa página aqui, tá? Aqui eu explico direitinho, tem um vídeo aqui explicando os detalhes, né? Qual que é a, enfim, qual que é a nossa proposta aqui. E a ideia principal é essa aqui, ó. com duas horas por dia e um celular, você complementar a sua renda ou ter uma renda principal da sua casa, né? Aqui eu já falo aqui embaixo, né? Se você tiver um celular, você consegue. Se você tiver um computador, é melhor ainda, tá? Mas com o celular é possível, essa questão de grupos do Facebook é possível. Aqui eu explico direitinho, né? Basicamente o que é, como eu expliquei aqui, é você divulgar, fazer as divulgações e receber 50% de comissão em cada venda. Aqui tem um vídeo onde eu explico melhor essa questão de afiliado. Aí, quais são as vantagens aqui, né? Por que a gente acredita que realmente é uma questão bem diferente? Primeiro, é realmente essa comissão, né? 50%, é uma comissão bem considerável. Segundo, não precisar aparecer, né? Então, qual que é a proposta aqui? É você divulgar os meus materiais, os meus vídeos, os meus conteúdos, os meus posts no Instagram. Você não precisa botar a cara absolutamente nada. É um passo a passo, né? Estão lá dentro da área de membros, tem tudo passo a passo, exatamente postando o que é que eu preciso você fazer. Eu acredito que o maior diferencial é isso aqui, né? Tem um acompanhamento total da minha equipe. Como eu disse, a maioria dos programas de afiliados, você não... Enfim, a pessoa nem sabe que você existe, na verdade. Você se afiliou ali e não tem nenhum tipo de questão. Isso aqui, olha. Não precisa vender nada, apenas divulgar meus materiais gratuitos. Misael, nesse valor aí que você falou, nesses 4 mil nesse dia, você precisou vender alguma coisa? Você ofereceu? Você falou assim, compra aqui o produto do Fabrício, alguma coicinha? Eu estava dormindo, pô. Exatamente. Então, o que o Misael tinha feito nesse sentido? Ele tinha divulgado um conteúdo meu antes, tá? Tudo que a gente usa aqui, cara, você não vai precisar, você não vai ser um vendedor chato, você não vai ter que ficar insistindo. Você vai falar, olha, olha que legal esse vídeo aqui. Basicamente é isso. Todo o trabalho de venda aí é por nossa conta aqui. Outra vantagem, que você pode fazer no seu tempo livre, né? Então, ah, eu trabalho, não sei o que e tal. Você pode iniciar no seu tempo livre. Como eu disse aqui, olha, não precisa ter computador, embora seja mais fácil. E uma outra vantagem aqui, tá? 30% de desconto em qualquer treinamento meu, né? Qualquer treinamento exclusivo meu, você recebe também. Então, por exemplo, se eu tenho lá um treinamento de mil reais, né? E um mensageiro deseja adquirir, ele sai por 700 reais. Tem alguns depoimentos aqui, inclusive depoimento do próprio Misael, Arthur, Paula, outras pessoas lá dentro do grupo, né? É uma grande vantagem também esse grupo que a gente tem lá, o pessoal se ajuda. Então, aqui o pessoal postando o print das vendas, das comissões, né? que eles ganharam. Isso aqui, a grande maioria é gente que nunca vendeu nada pela internet, tá? E aqui eu explico, né? Pra quem é. E olha só, isso aqui é especificamente pra vocês aqui, tá? Na live hoje. Olha só. Porque o que que acontece, né? Beleza, eu tô te dando aqui, te falando de uma oportunidade pra você fazer dinheiro mesmo. Mas muita gente tem o problema, assim, ó. Às vezes você precisa fazer, você sabe o que é preciso, só que você procrastina, você não faz o que é preciso fazer. Eu tenho um treinamento que é o Vencendo a Procrastinação, né? O que que é esse treinamento? Eu ensino técnicas de reprogramação mental, né? De PNL e outras técnicas pra você tirar a procrastinação da sua cabeça. Pra você tirar isso. Esse treinamento, ele é vendido separadamente por 297 reais, né? E você, adquirindo aqui, hoje, né? Você vai receber esse treinamento como bônus. E também, além da questão da procrastinação, isso aqui, por que que a gente tá liberando também esse treinamento? Que é um treinamento de produtividade. Porque, possivelmente, vamos dizer que você tem alguma outra atividade hoje, né? O que que eu preciso, né? Preciso que você tenha tempo pra executar o que a gente vai, né? Pelo menos aquelas uma a duas horas por dia. Então, aqui, eu ensino também como que você gerencia o tempo, né? Questão de única coisa, tudo mais, enfim, técnicas relacionadas a foco. É um treinamento que custa, também tem também esse investimento de 297 reais. Hoje, né? O que que a gente tá fazendo? Eu disse qual que era o valor antes, né? Hoje, se você desejar fazer parte aqui do mensageiro, você vai investir esse valor aqui, tá? Esse valor de 497 era o valor da anuidade. Como eu disse, era mensal e tinha a questão anual. Só que, como a gente realmente quer que o máximo de pessoas possível possam ter essa oportunidade de fazer renda e, obviamente, né? de contribuir para que essa mensagem chegue a cada vez mais pessoas, um investimento é esse aqui, tá? 12 vezes, na verdade, aqui não é 12, tá? 12 não é 12, não. É 10 vezes, né? Se quiser, 10 vezes de 11 reais e 8 centavos ou à vista um pagamento de 97 reais, né? O que que você vai ter com isso daqui? O treinamento, ensinando passo a passo como fazer, a comunidade, ou seja, local ali para você interagir com outras pessoas, né? Que estão com o mesmo objetivo, acompanhamento total da minha equipe para te ajudar a fazer isso e esses bônus aqui de cima. e aí Obrigado.